Salve galera da UFC, quem fala é o Zaka no mais um vídeo aqui no canal Dicas UFC e aí no modo carreiras teremos a nossa grande luta pelo cinturão contra Khabib Nurmagomedov, já fizemos estudo adversário, fizemos o campo de seis lutas, estamos com o condicionamento ideal, focamos aí no maitai e no boxe, no chão eu acredito que o Khabib vai levar vantagem sobre a gente, demos uma melhorada aqui na questão de queixo e vitalidade porque tivemos contusões, três contusões aqui durante o treinamento, então tivemos que melhorar aqui a questão do tronco, tivemos força no queixo também, perdemos um pouquinho dos atributos aí nos treinamentos com Barbosa para conseguir novos golpes. Nessa luta a gente vai tentar surpreender o Khabib, não ainda sem muito otimismo porque é um cara que está invicto, 31 vitórias, a gente está só com apenas 14, suamos para chegar aí, mas ainda somos um lutador muito inferior em termos de MMA, eu creio que o Khabib vai ser aquele cara que chato, que vai vir para cima sufocando, tentando quedar, tentando manter a luta na montada, ground and pound, tentando finalizar, é aquele cara que é muito bom de chão e a gente vai ter que surpreender aí. E aí toda a introdução para essa grande luta, esse grande evento de 5 Routes, voltou a aparecer o treinador, ele some né, um bom tempo ele volta, eu tô jogando aqui no modo difícil tá galera, um antes do profissional e lendário. Vamos lá, vamos para o octagon, acho que na arena T-Mobile, é isso? Pelo que eu tô vendo aí por fora. Aí a minha entrada é luta de 5 Routes em tempo real, tomar muito cuidado com o Khabib, a gente tem que tomar iniciativa, mas é um lutador muito melhor, então a gente vai ter que ter cautela aí. Enquanto tem um bloqueio impecável, vamos ver como é que vai ser com o Khabib, vai ser a primeira vez que eu vou lutar com ele no game tá, não tem nem no offline e nem no online com ele ainda. A entrada do nosso lutador, Brock Atlanta Jr., um pouco nervoso, a gente vamos ver como é que vai se portar o Khabib. É uma possibilidade de eu tentar realmente fazer o que eu fiz com a maioria dos lutadores, pensar no ground and pound, dificilmente a gente vai finalizar o Khabib. Tem a questão do clinch, que a gente pode surpreender ele também, mas tem que achar a distância ali. Aí o Khabib chegando, super tranquilão, confiante, cara com 36 anos que agora, pelas minhas contas. Peso leve, Khabib aí, alta taxa de quedas, incrível combate por cima e quedas, e bloqueio impecável também. Se ele botar no chão, galera, é muito difícil sair, se ele for pra montada, vou ter que ter paciência, esperar ali um pouquinho e tentar terminar o round. A gente vai ter que pensar bem sobre o que fazer. Tá aí, o Khabib se apresentando, vamos ter a apresentação do Bruce Buffer. Nesse a gente tá fazendo aqui na íntegra a apresentação, é uma luta principal, a luta de cinturão. Você que tá chegando agora no canal, se inscreva, deixa o like e confira as listas de produção do canal, falando só de dicas, cada camping que a gente faz, cada adversário que a gente frente, mudança de estratégia. 1,91 de vergadura, galera. Acho que a altura e vergadura é a nossa vantagem, mas o Khabib é muito rápido. E quase que ele passou um batonzinho na boca ali, uma teguinha de cacau. É aí o Bruce Buffer. Falar aí, main event, né? A gente não conseguiu o bônus de contrato, de ter as lutas da noite, vitórias espetaculares. Aí o Khabib. Tá muito fiel ao lutador, né? Real. Eu não tô tão fiel ao Brock Lesnar, em outra categoria. Tem tempo real. Nessa luta, com certeza, o nível vai ser aí baseado no profissional. A gente escolhe difícil, mas luta de cinturão, essas lutas importantes, o jogo começa a dificultar pra gente. Eu já falei isso em vídeos anteriores, a gente viu como é que o Ferguson veio pra cima da gente. Domamos o Poirier numa luta antes dessa. Tá aí, invicto. 14 lutas desde o UFC Contender. O Khabib tá aí já bem antes. Tá desde 2012 no UFC, né? O Khabib. 31 vitórias no game aí. Ele já era bom no 2. Era bom no 3. Se você quiser, comenta aí no vídeo o que você acha do Khabib nesse jogo. E também, na verdade, você acha que é o cara realmente imbatível. E vamos ver se ele vai amassar nós aí, como ele amassou o Conor McGregor. Ele que é da Rússia. Luta com ursos. Mas chamam de The Eagle. Vamos lá. Chegar da hora de luta pro cinturão. Não sei o que se espera dessa luta. Se vai ser o massacre dele no chão. Ou podendo surpreender ele na trocação. Vamos ver aí. Mira ali, ó. Tá falando as regras. Eu não quis cumprimentar o Khabib. Ignorei ele ali. Foi humildão, Khabib. Vamos ver se ele vai cumprimentar agora. Porque ali eu não tenho culpa. Vamos se preparar aí. Nosso lutador peso leve. Não quis cumprimentar não. Já chegou dando um porradão já. Vem com tudo pra cima. Ativa de queda. Já defendi. Com a trocação franca o Khabib, hein. Olha como foi ali a vitalidade da cabeça. Já piscou minha cabeça ali. Vou castigando o Khabib. Opa. Tem uma queda ali. Já vai pra trocação de novo. Opa. Consegui um atordoamento. Vem com tudo, Khabib. Aquele vai conseguir a queda. Conseguiu a queda avançada. Tudo que eu não queria é que ele me quedasse logo de cara. Esperar um pouquinho aqui. Foi pro outro lado. Eu esperava o bloqueio por lá, né. Vai tentar a finalização já, ó. Tem com tudo. O Khabib quer finalizar no primeiro round. Já quer humilhar. Dá pra sair tranquilo. Vamos esperar passar uma posição dessa no chão aí. Pra não continuar na mesma posição, né. Mas não vai ter jeito. Vamos ver. Ele avançou ali. Tentando estragulamento. Escapei. Vamos continuar na mesma posição. Vamos deixar ele pra montada, não. Vou espalhar frango. Blicou ali, hein. Ele tá sem vigor, hein. Passei a guarda. Bloqueou bem. Começou a amassar no chão o Khabib, né. Bloqueou de novo. Mantém a luta no chão. Bastante golpe no tronco aí. Continua no tronco. O juiz acabou trazendo a luta pra cima. Isso foi bom pra nós. Enviou bem a queda. Outro upper. Foi pro Clint também. Sem vitalidade. Abusei um pouquinho ali. Acabei sendo quedado por ele. Tá uma chave de braço aqui pra mostrar pra ele que eu tô no jogo. Vai dar pra sair. Se não tiver o pilão, né. Sai muito rápido o Khabib. Defendi. Aí não consegui sair do chão. Agora consegui. Saí a transição rápida. Deixar ele pra montada. Apelar um pouquinho no clínico ele. Novamente ele conseguiu a queda. Passei a guarda e saí. Vou mostrar pra ele que a gente também tem chão. Tá no crucifixo. É o nosso forte, né. Ficar por cima ali batendo. Mantendo no crucifixo. Vou pressionar ele um pouquinho. Aê. Sem vigor, hein. Mantendo ele no crucifixo. É onde a gente pode surpreender ele aí. Tá vacilando no crucifixo o Khabib. Olha aí o cinturão vindo. E tá lá. Tá lá o cinturão. Botei na cruz. Vacilou o Khabib no Gomedov ali na... No crucifixo. Muitos lutadores eu matei assim. Não foi diferente agora. Posição segura de montada lateral. Vacilou o Khabib. Veio com tudo pra cima. Não esperava essa luta tão fácil assim pra ganhar esse cinturão. Parece que foi fácil, mas não foi não. Khabib é complicadinho aí no modo difícil. Viu que ele amassou, me amassou bastante aí em boa parte da luta. Eu surpreendi ele aí com uma vitória de forma alucinante ali. Rápida. Vacilou o Khabib. Ficou até meio estrábico ali. É new. Brock Lesnar White. Não ganhamos muito crédito nessa luta. Eu tô falando que eu vou sair do UFC. Dana White não tá enchendo muita minha moral. Tá aí. Primeiro cinturão conquistado do UFC. Uma luta de crucifixo. Matando no crucifixo ali. O Khabib no Magomedov. Agora eu sou o único invicto da categoria. A questão de luta realmente tava um massacre, né galera. Domínio no chão dele. Até que tava equilibrado um pouquinho, né. Não tava tão assim massacre não. Agora eu tô vendo aqui a pontuação. E pra vencer no primeiro round. Vamos só passar aqui, ó. A questão da expectativa muito alta. Aumentamos bastante o número de fãs. A longevidade ali ficou menos 1.9. Não tivemos nenhuma lesão durante a luta. E tá aí, galera. Primeiro cinturão conquistado do UFC. Não posso dizer pra vocês que foi muito fácil. Não foi, não. Estou invicto, sim. Mas tudo na base realmente da estratégia ali. Bugando o adversário. Bloqueando ele no chão. Mantendo ele no crucifixo. O Khabib vacilou. Foi a possibilidade de encontrar a brecha. Não tava conseguindo achar em cima a luta. Tentei apelar um pouquinho no cringe. Como eu fiz outros adversários. Agora, eu vou precisar realmente melhorar um pouco essa trocação. Tá muito fraco do lutador. Punch, chutes. Não dá pra fazer combinações fluidas ali com ele por enquanto. Mas o wrestling dele é poderoso. Começa a bater. Aí, tchau. Tchau e benção. Acabou. É nocaute técnico. E vamos aguardar aí qual vai ser a próxima oferta que a gente vai ter aí. Provavelmente, oferta de luta pra defesa de cinturão no peso leve. Ou quem sabe um peso por peso. Realmente, eu não sei o que se espera nesse próximo episódio aqui da nossa série do Modo Carreira. Se você tá gostando, deixa o like. Deixa o comentário aí. Fala como é que fase que você tá. Em qual divisão que você tá dominando. E também, pergunte sempre que você tiver alguma dúvida. A gente tenta solucionar as dificuldades que ocorrem no game. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera.